E aí pessoal, beleza? Iralto Barbosa, canal Investcard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o original, gente, o original que ano passado ampliou o pacote de serviços O original é limitado para R$19,90 Se eu não me engano era R$12,90 ou era R$11,90, alguma coisa assim, eles aumentaram para R$19,90 E agora eles aumentaram para R$24,90 Nossa, que conta perfeita, muito boa a conta do original Para que vocês possam estar aumentando esses pacotes de serviços dessa forma Então vem comigo que a gente vai conferir algumas coisinhas acerca do banco original E dessa ascensão aí nos valores do serviço original e limitado Você usa isso? Deixa aqui nos comentários Eu quero saber se você usa esse serviço original Até porque o pessoal acredita que não tem nem muito a ver Uma vez que a gente tem o Pix, o Pix que ainda, eu costumo falar ainda porque esse ainda é condicional Ele ainda é de graça, mas daqui a um tempo possa ser que vai ser cobrado Então, sei lá, dependendo do valor que vai ser cobrado Por exemplo, se ele for cobrado mesmo, portanto, que era cobrado de um TED Aí sim, talvez ainda compensa você manter um serviço como o original e limitado, tá bom? Vamos falar sobre isso nesse vídeo antes de começarmos este assunto de vez Porque eu já comecei Eu quero mandar um alô especial para um inscrito Meu amigo, irmão em Cristo Jesus, o Oudson de Souza, né? Ali naquela região ali de Minas Gerais, ali de Belo Horizonte Na realidade, eu não sei o certo o nome da cidade que ele mora Mas eu quero agradecer porque foi ele que mandou para mim este conteúdo lá no meu Facebook Se você também quer, sei lá, irão ou eu quero que você fale sobre o assunto tal Mande no Instagram que vai aparecer aqui pegando fogo daquele jeito Ou então, nas nossas redes sociais que vai estar na descrição Ou então, na parte principal aqui do canal Você vai ter na parte de cima aqui, os nossos, as nossas redes sociais Para entrar em contato com a gente, tá bom? Então, vamos lá Vou pegar aqui, pessoal, minha continha aqui do original Vou colocar na tela, já está aberto aí Aqui, eu vou abrir aqui essa opção aqui em menu Vamos vir aqui em tarifas Clicando aqui em tarifas Você pode ver aí, original e limitado, R$ 24,90 Vamos clicar aqui em saiba mais E nós vamos dar uma conferida aqui no que eles oferecem Por um valor de R$ 24,90 mensal Vamos lá No caso, você vai ter transferência TED ilimitado Que individual sairia R$ 8,90 cada um Saque original e banco 24 horas ilimitado Também, fora desse plano você pagaria R$ 1,90 por cada saque Transferência original ilimitado Ilimitado no plano Fora do plano R$ 0,70 Extrato mensal ilimitado com o plano E fora do plano R$ 1,80 Extrato por período ilimitado No original ilimitado E R$ 1,80 fora do plano No meu caso aqui, eu estou utilizando o pacote Tarifas avulsas Pessoal, para você que está procurando o serviço essencial O original ele modificou isso daí Ele tirou o nome essencial e colocou tarifas avulsas Tá bom? Então, se você não quer pagar por aquilo que você não utiliza Tarifas avulsas Mas saiba Que no pacote tarifas avulsas Tudo que você for fazer, diferentemente de um PIX Ok? Ou pagamentos De contas Você vai ter que pagar os valores Depois eu vou falar Sobre esse plano aí Tarifas avulsas O pacote tarifas avulsas Do banco original Que para mim é bem parecido com o serviço essencial Você só vai pagar por aquilo que você usa No meu caso Eu não uso Nada do original Não sei o cartão Que eles colocaram lá Numa conta diferente Que nem cartão físico eu tenho Apenas o cartão É virtual Uma coisa que eu observo bastante é o seguinte Quanto mais a instituição É plausível cobrar Sim, não tem problema nenhum em cobrar E vocês podem fazer o que vocês quiserem Afinal de contas O banco é de vocês Mas E os benefícios? Ah, mas aí Tanto de benefícios que tem A transferência TED Nossa Transferência TED é benefício desde quando? Porque pessoal Desde que foi lançado o PIX Acredito que quase ninguém Em São Juízo Tem feito TED Eu pelo menos Nem sei qual foi a última vez Que eu fiz um TED Pessoal Muito tempo Nem quando não tinha PIX Eu andava fazendo TED Imagine agora Eu Estou falando de mim Estou falando de você Talvez Se você usa Beleza, bacana Quem pessoal anda fazendo Saque Eu pelo menos A coisa mais difícil é Fazer saque Eu quase não ando fazendo saque Então isso aqui não tem nada de benefício Não é plausível Eu não vejo O porquê do original Está cobrando Essas taxas E aumentando mais Quer dizer Ele já cobra taxa É o único banco Um dos poucos bancos digitais Que cobram taxas Mas O banco é digital Não tem gasto com agência Vi falar que tem agência Acho que no Rio de Janeiro Em São Paulo Se eu não me engano Mas No resto do Brasil Não tem Entendeu? Então assim É uma instituição Que você vê caminhando Às vezes Para trás E não para frente E agora está pedindo votos Para vocês Nós votarmos Nele Lá no prêmio Canaltech Para se tornar maior Do que o Nubank Ganhar mais votos Do que o Nubank Só que o Nubank Também é outra instituição Que eu não vou nem entrar Nesses detalhes E também está lá em cima Toda a vida Mas o Nubank é Nubank O original é totalmente diferente O Nubank não cobra Isso aqui A única coisa que o Nubank cobra É taxa de saque Acho que R$6,90 Se eu não me engano Mas o que você acha Disso aqui O original cobrando Agora ao invés de R$19,90 R$24,90 No plano original ilimitado Lá no meio do ano Eles vão aumentar Isso aqui Para uns R$34,90 Fica vendo Grava esse vídeo E espera Que lá no meio do ano Eles aumentam de novo Aí vão aumentar Duas vezes a cada ano Ok? E aí o povo Só saindo fora das pontas Depois quando começa a quebrar Ninguém sabe O que está acontecendo Aí o povo diz Ah, mas banco no Brasil Não quebra Não quebra? Que conversa é essa gente? Quebra sim Tá bom? Espero que você tenha gostado Do nosso vídeo E das nossas informações Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau